Bem-vindos ao canal, aqui é o Rogério. Estou aqui continuando com o gameplay do Shadow of the Tomb Raider na dificuldade Obsessão Mortal. Se inscreve no canal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos e toca no sininho para você receber todos os meus vídeos. Então vamos ao gameplay. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Jona, eu acho que eu estou perto da minha entrada. Uchu diz que está na frente da montanha. Ele enviou o Rebelo para abrir. Obrigado. Aqui está. I need to be careful. I'm in. Unuratu just left with Hakan. She'll be ready when you open the gate. She'll be ready when you open the gate. What are you doing? She's on the top. I'm in. I'm in. I'm in. I'm in. Malo Binlag On the right track Careful Estou e eu lhe, Kukulkan, lhe vejo. Eu não tenho espaço para isso. Tem uma porta que eu preciso abrir. Tem uma porta que eu preciso abrir. Fã! 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 Agora, eu preciso abrir essa porta. Tudo cheio, não posso mais cair. Não é impossível, não posso mais cair. Tudo cheio, não posso mais cair. Tudo cheio, não posso mais cair. Tudo cheio, não posso mais cair. Jôna. Como é que você está? Tudo bem, eles saíram ele, mas... Unuratu foi capturado. Oh, não. Você está bem? Sim. Eu vou para a caixa. Não sei quanto tempo vai levar. Faça o que você tem que. Obrigado. O Olho do Serpente, é só isso. Eu vou para a caixa. Eu vou para a caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Time to move A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é?